Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro dia do desafio de 41 salmos. E eu tenho certeza que vai mudar muito a sua vida, basta você separar esse tempinho aí pra você assistir esse vídeo e prestar muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Bom gente, hoje eu vou começar com o salmo primeiro, e esse salmo ele fala sobre a comparação da vida do justo e da vida do ímpio. Eu colocaria como título aqui uma vida de árvore frutífera ou uma vida de palha seca. Na vida real, parece que a vida do ímpio é muito mais legal do que a vida do justo, certo? Porque a vida do ímpio é uma vida cheia de festas, de muito glamour, de muita alegria. Já a vida do justo, ela é uma vida que aparenta ser uma vida um pouco pacata, um pouco triste, um pouco sem vida. Mas, se você pensa dessa forma, eu vou mostrar pra vocês que você está enganado. E o que acontece na vida real mesmo, é que a vida do ímpio é uma vida de máscara. É uma vida que ele tenta esconder quem ele realmente é, pra que as pessoas não saibam da verdade, do seu real problema que ele tem. É tipo aquelas maçãs muito lindas que a gente compra no mercado, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei e não foi apenas uma vez, foi várias vezes que eu fui enganada. Porque você pega aquela maçã vermelhinha, eu adoro aquela maçã argentina vermelha, sabe? E, de repente, você vai comer ela, ela está toda podre por dentro. Você não consegue aproveitar um pedaço dela. Mas, por fora, ela está linda, ela está maravilhosa. Resumindo, gente, é assim a vida do ímpio. É uma vida de aparências, é uma vida mascarada, é uma vida que não demonstra quem realmente é. Aparenta não ter problemas porque foge deles, foge dos problemas por não saberem lidar com eles. Já a vida do justo é uma vida de verdadeira paz. É uma vida que não precisa provar nada para ninguém porque a real felicidade mora dentro dele. É uma vida que a sua alegria não depende das outras pessoas ou de circunstâncias para que ele fique bem. Sabe lidar com qualquer problema e resolve eles porque tem autocontrole e está afirmado na palavra de Deus. Nesse salmo diz que a vida do justo se assemelha a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá frutos e suas folhas não caem e tudo o que faz prospera. Ou seja, os planos do justo são planos que dão certo. Se assemelha a uma árvore frutífera, próspera, cheia de vida. O justo tem prazer na lei do Senhor e nessa lei medita noite e dia. Sabe, às vezes a gente tem a impressão de que a Bíblia é algo muito chato. Ou algo que às vezes você só não entende muito bem e você deixa para lá. Mas na verdade, gente, a Bíblia é tudo o que a gente precisa. A Bíblia é o manual da vida humana e tudo, tudo o que nós passamos e precisamos está lá na Bíblia. A Bíblia é repleta de histórias de homens e mulheres comuns, como eu e você, que desde a antiguidade passaram por dificuldades e problemas que conseguiram enfrentar com a presença de Deus e venceram. Às vezes a gente enfrenta tanta dificuldade só por não saber lidar com determinado problema, quando que na verdade a resposta está na Bíblia e por a gente achar que é algo chato, a gente não lê. Muitas vezes as pessoas enfrentam a desculpa do tempo, mas na verdade o tempo a gente que organiza da forma como a gente quer. A gente tem tempo para comer? A gente tem tempo para dormir? Essas coisas são necessárias para a nossa vida. A gente sempre, por mais ocupado que nós estejamos, nós vamos ter tempo para comer e para dormir, certo? Então é a mesma coisa na questão da Bíblia. Se a gente priorizar ela, se a gente priorizar a leitura bíblica, a comunhão com Deus, a oração, a gente também vai ter tempo, porque ela vai se tornar prioridade para nós. A Bíblia fala que o ímpio se assemelha a um moinho que o vento vem e espalha, ou seja, uma palha seca que é levada pelo vento. Isso me faz me lembrar de uma música muito antiga que se chama Folha Seca. E essa música diz o seguinte, que a vida do homem sem Deus, ela se assemelha a uma folha seca caída no chão, que é levada para onde o vento quer que eleve. É uma vida sem propósitos, é uma vida fútil. E eu tenho certeza que não é isso que você está buscando aqui, assistindo esses vídeos aqui nesse canal, porque o nosso objetivo aqui é mudança de vida. Bom, e eu desejo para você que você viva uma vida frutífera, uma vida próspera, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida sem medos, uma vida de paz. Eu quero te desafiar hoje, no nosso primeiro dia, a fazer uma oração. E essa oração você vai falar com Deus aquilo que você quer mudar na sua vida, mas você não tem conseguido por si só. Isso eu quero falar de você, você não vai falar, ai, mude meu marido, ai, mude meu filho, ai, eu quero uma casa nova. Não, não é esse tipo de oração. A oração que você vai fazer, você vai mudar, você vai pensar dentro de você o que você gostaria que fosse diferente. E eu quero que você, que assistiu até o final, você vai colocar nos comentários, hashtag desafiosalmos41dias. E se você já fez essa oração, já cumpriu aí todos os objetivos desse primeiro dia, você vai colocar também, eu cumpri o dia 1 do desafio. Bom, que Deus te abençoe e te espero amanhã.